Meu povo, bonito meu povo, o Fortex aqui do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, chegando aos 300 mil inscritos, gente Eu vou colar um vídeo aqui no meu Eu não sei se vocês viram ainda, tá? Mas do Zé Botinha, quando arrancaram o microfone da mão dele Ele que não canta mais nada, né gente? Além do movimento não subir mais, que é o pingolim Quer dizer, além da voz, já não sai mais o pingolim que também não sobe mais, né? É, vovô, a coisa não tá brincadeira pra você não, por isso que eu digo pra vocês, gente Ninguém vai daqui sem pagar o que deve, Zé Botinha Eu vou colar um vídeo aqui do Zezé de Camargo num show Onde o microfone dele teve que ser desligado, porque ele tava quase se explodindo E a equipe ficou com medo, né? E o povo já começou a vaiar e deu maior B.O. Confusão, assim, do povo gagaliano Eu nunca pensei em ver umas coisas dessas, certo mesmo, gente? Eu, assim, né? Vocês já sabem da minha história, por ter vindo tão de perto A pessoa ali, crescer Cantar muito Tem história pra contar Se falar que não tem é mentira Tem história pra contar Excelente compositor Excelente cantor, mas não cuidou da voz O Bruno, da dupla Bruno e Marrone Foi cuidar da voz O Chitão e o Chororó foi cuidar da voz Como assim? Fazendo aula de canto Né? Christian Ralf Ele não sempre achou que era melhor do que os outros Tem que cuidar da voz Fazendo aula de canto Pra aquecer as cordas vocais antes de cantar Porque senão acaba igual o Zé Botinha, meu irmão Achava que ela era o melhor cantor do mundo E agora tá vendo que realmente Se acabou, né? É triste Vou colar o vídeo aqui pra vocês Pra vocês verem o que fizeram com ela Foi muita vergonha E Graciela Lacerda O que que ela fez? Nada O que eu ia fazer? Todo mundo lá olhando Rindo Vocês acham que eu ia sujeitar isso? Jamais Ainda mais com meus cabelos Ó Lindos Cleo Laiola Vai macumar que é melhor do que falar da gente Cleo Laiola Você já tá na mira aí das videntes Só de processar Acho bom demais É Cleo Laiola Cuidado Se a gente resolver A gente te processa também, tá? Tô te avisando Nem toque no nome de mamãe Mamãe é linda, né? Mamãe é meu maior amigo A mãe sempre disse pra mim Não se envolva com o homem casado E eu não venci mamãe Mamãe sempre disse Nem com idoso Tô vendo eu venci mamãe Mas mamãe é meu melhor amigo Porque ele é rico A gente tá tudo pra ela Mas vamos lá, gente Antes de colar o vídeo dele aqui No meu vídeo Quer dizer pra vocês, ó Estamos de promoção aí no jogo de carta Tá? 100 reais Me chama aí no WhatsApp Marca o seu horário É Jogo de carta e jogo de búzios, meu povo Pra marcar o horário Quer fazer aquela macumba? Quer fazer aquele trabalho? Diferenciado? Aqui a gente faz e mostra Pra todos os clientes Atendemos o mundo inteiro Através do WhatsApp Da chamada de vídeo Me chama aí no WhatsApp Marca o seu horário Com energia boa Fortex Pra gente poder mexer No caldeirão de Maria Quitéria Que não tem pra ninguém Me chama aí, tá bom? Pra jogar carta ou pra jogar búzios Quer marcar um dia Pra gente começar a fazer lives Aqui no canal Que vai ser maravilhoso Gente Veja só o vídeo De Zé Botinha Que parecia que ele ia cagar Se ele não tiver cagado Na cueca Aqui não tem disso não Ai, tem que ter chiqueza Nobreza Ai, aquela iola É tão baixa Falar tanta besteira Ué, você não caga não Você não para, Cleo Maiola Você fez 49 anos Cara E você continua do mesmo jeito Se você obedecesse Cleo Maiola Você tinha ganhado tanta coisa Mas você não obedece Você é desobediente demais E você piorou na desobediente depois que você virou uma cubeira, gente O Edson, isso não Meu Deus, que faço um Cleo Maiola Nada Gente, veja o vídeo dele aí Me diga o que vocês acham De Zé Botinha Não vamos dizer que ele não tem história pra contar Os exércitos Calma, tem Que não me pagou até hoje É galoteiro Tem história pra contar Traiu a Zilu Aprontou, pintou e bordou Até hoje com o dente de cavalo Não pegou aula de canto Então não vem enfiar a mão de Deus no meio disso aí Não, que a culpa é dele próprio Mas vejam só que baixaria Que eu nunca pensei ver na minha vida Parecia que ele ia se estripular E o povo foi lá e desligou o microfone Nem a equipe aguentou Vocês acreditam numa coisa dessa? Nem a equipe aguentou Desligou Deixa o seu like O seu drive O seu like Na noite de hoje Se inscreve no meu canal de macumba Que eu vou colocar aqui embaixo, tá? E me sigam nas demais Redes sociais Porque Cléo Laiola é sucesso Cléo Laiola é forte Cléo Laiola está por todos os lugares Porque ela é demais Gostaram das minhas... Ó Tá bonito, né? Nem parece aquele cabelinho Quando eu apareci em rede social, não é verdade? Ah, depressão terrível Ai, de mim, se não for você, Ju Beijo pra vocês e vejo aí Que ponto você chegou, Izabotinha Vou pegar aula de canto Acabou nisso Ai, ai, é pra acabar Os piquins no Goiás Eu espero que ele não morra Essa peste Sem me empagar, né? Porque aí, isso vai ser demais, né, meu fofo? Pelo amor de Deus Beijo pra vocês! Olha aí! Fortex, Zé Botinha Vejo o depoimento dessa mãe Que é uma cliente de mim Claro que ela autorizou Que eu usasse o áudio dela A desmacumba, eu costumo dizer Que foi o que mudou a minha vida Eu que fui pastora evangélica Durante 22 anos Da igreja evangélica Eu achava que macumba Não pegava em pastora E eu tava Cheia de macumba Com a vida Totalmente na miséria financeiramente O meu mental psicológico Eu tava em depressão profunda Tentei me suicidar duas vezes E eu mesma me desmacumei Com o seu Tranca Rua das Almas E hoje eu faço esse trabalho Pra muita gente Veja esse depoimento Se você precisa de uma limpeza espiritual Procura aí Cléo Loyola de Xangô Que eu vou ter o prazer em te ajudar Conta aí pra nós, moça O que aconteceu na sua vida E na vida do seu filho Me chama aí que você não vai se arrepender Cléo, boa tarde Lembra aquele trabalho Eu não sei se lembra Você faz tanto Que você fez pra mim A desmacumba pro meu filho Que você até me aconselhou Porque mexeu com a vida de um filho Amanhã eu sofri tudo Eu venho pedir pra você Eu ia te agradecer Muito obrigada Você não sabe como você me deixa Assim com uma preocupação a menos Na minha vida Muito obrigada por tudo Porque o meu filho Tá outra pessoa Ele vive a vida dele Ele é casado Tudo Mas ele mudou bastante Muito obrigada Saiu coisas ruins dele Tenho certeza que saiu Até a aflição dele mudou É inacreditável Muito obrigada mesmo Se você soubesse A preocupação que eu tinha Com meu filho Tão trabalhador Sabe Lutador Fiz faculdade E não conseguiu terminar Sabe Só teve atrapalhação Na vida dele Mas eu vi que ele Até o jeito O rosto dele Saiu aquela visão horrível Que ele tinha Até o cabelo Ele tirou aquele corte horroroso Muito obrigada Meu Deus do céu Te agradeço De coração De ter te conhecido A gente veja o depoimento Dessa mãe Que é uma cliente minha Claro que ela autorizou Que eu usasse o áudio dela A desmacumba Eu costumo dizer Que foi o que mudou A minha vida Eu que fui pastora evangélica Durante 22 anos Da igreja evangélica Eu achava que macumba Não pegava em pastora E eu estava Cheia de macumba Com a vida Totalmente na miséria Financeiramente O meu mental psicológico Eu estava em depressão profunda Tentei me suicidar duas vezes E eu mesmo me desmacubei Com o seu trancarrua das almas E hoje eu faço esse trabalho Para muita gente Veja esse depoimento Se você precisa De uma limpeza espiritual Procura aí Cléo Loyola de Xangô Que eu vou ter o prazer Em te ajudar Conta aí para nós moça O que aconteceu na sua vida E na vida do seu filho Me chama aí Que você não vai se arrepender Cléo, boa tarde Lembra aquele trabalho Eu não sei se lembra Você faz tanto Que você fez para mim A desmacumba Para meu filho Que você até me aconselhou Porque mexeu com a vida De um filho Amanhã eu ia sofrer tudo Eu venho pedir para você A te agradecer Muito obrigada Você não sabe Como você me deixa Assim com uma preocupação A menos na minha vida Muito obrigada por tudo Porque o meu filho Está outra pessoa Ele vive a vida dele Ele é casado Tudo Mas ele mudou bastante Muito obrigada Saiu coisas ruins dele Tenho certeza que saiu Até a aflição dele mudou É inacreditável Muito obrigada mesmo Se você soubesse A preocupação que eu tinha Com meu filho Então trabalhador Sabe Lutador Fez faculdade Não conseguiu terminar Sabe Só teve atrapalhação Na vida dele Mas eu vi que ele Até o jeito O rosto dele saiu Aquela versão horrível Que ele tinha Até o cabelo Ele tirou Aquele corte horroroso Muito obrigada Meu Deus do céu Te agradeço De coração De ter te conhecido 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 De ter te conhecido